e aí pessoal tudo certo nós estamos aqui no meio da estrada e por exemplo não conheço aqui eu não sei onde vai dar igualmente aqui também não sei onde vai dar vamos nos arriscar né 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 acho que a patroa brinco nós conosco vamos fazer o que vamos lá no wiki lock estão vendo aqui ó o coraçãozinho eu a fotinha não errado segura aqui aquela bandeirinha aí que eu não vou escrever aqui ó é o que é que o google novas Google Novas Trilhas O que isso significa? Que quando eu chegar lá em casa Eu vou pegar o Google Maps E vou ver Aqui, ó Eu vou ver se aqui vai chegar em algum lugar Ou se aqui vai chegar em algum lugar Tu ouvi não, as ovelhas? Eu tô Aqui o lixo, ó Então fica essa dica Vocês vão lá fazer Trilha? Vem, dia Vocês vão lá fazer trilha? Marque um ponto no Wikiloc Aí vocês vão Quando chegar em casa Tiver um tempo Avaliar Ver se vocês conseguem Chegar em algum lugar Ou se vai ser Deadline Deadline Ou seja Rua fechada Vai até um certo ponto aqui Volta e acabou, né? Mas fica sabendo Sem Sem ter que Ir lá e se esforça Às vezes Queima caloria E descobre que não dá em lugar nenhum Ou fica Perdido Ou fica Super cansado Aí tem que chamar Esposa, marida Pais, filhos Né? Melhor não Melhor já vir com Sabendo onde você vai Você pode ter aí Se você souber que É um deadline Ainda mais na Época de finados Né? Então Mas você já vai Preparado pra isso Certo? Sabe que vai ver Alguns trechos bonitos Aqui, ó Bonito aqui Então Sabe que vai E vai voltar Porque vai dar Na porteira Vai dar no muro Vai dar, sei lá Numa cerca E é isso Bora Terminar o pedal Chegamos ao fim De mais um vídeo Do conteúdo Animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite nosso portal Sobre de Mais À direita Vão ter Link pra dois vídeos Um que o YouTube Acha que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link aqui Pra se inscrever Comentários Deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui